E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo, pois você nos ajuda muito. E aí, neguinho? Muito bem, Alessandro, vamos falar sobre um querido aqui que gostamos muito no canal, que é José de Abreu. Zezão. Mais conhecido como Zé de Abreu, debochando de Murilo Rocha. Murilo Rocha, não. Murilo Rosa. Murilo Rosa. Ainda por conta daquele podcast que o Murilo entrevistou uma ex-atriz global e rolou aquela questão lá do mau hálito, lembra? Isso aí tá rendendo ainda muito na mão do Zé de Abreu, né? Porque o pessoal nem quer muito a conversa, mas ele continua levantando essa questão, defendendo o seu próprio hálito. Certo. Então, vamos jogar o parceiro que eu vou explicar pra vocês direitinho os capítulos dessa treta. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fábio Canuto. O Fábio Canuto que faz reflexões baseadas nas escrituras, como eu sempre digo pra você. Ele pega o que está acontecendo aí no seu dia a dia e te mostra aí uma palavra dentro da Bíblia, explicando o que está acontecendo espiritualmente com você. Dá uma chegadinha aqui no canal do Fabão. Mas, ó, vem aqui também na aba de shorts aqui, ó. Ele posta bastante coisa aqui no short. Sempre uma palavra legal aí pra você ouvir. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Fabão? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Muito bem, Alessandro. Vamos lá. Mandei a matéria pra você. Zé de Abreu de Bocha de Murilo Rosa. Justiça vai julgar o meu hálito. Olha só, ele está levando... Justiça? Ele está levando... Você vai baforar pro... Senhor juiz! Ele é errado. Meu Deus do céu. Ele levou pro coração mesmo essa questão do hálito. Minha santa paciência. Após ser ameaçado de processo por Murilo Rosa, José de Abreu de Bocha da possível ação. Pelo Twitter, ele relembrou o pontapé inicial da polêmica, que foi uma fala de Maria Zilda sobre seu hálito. E zombou do Brasiliense. Aí eles dizem aqui, ó. Murilo me processando traz a Maria Zilda para o processo. Peraí, peraí, peraí. O Murilo Rosa está processando o Zé de Abreu? Porque ele postou uma foto zoando ele por conta de jogo. Aí colocou uma foto do Murilo, do pai do Murilo que já morreu e do filho dele, que é, sei lá, deve ter uns oito, nove anos e tal. E o Murilo ficou muito bravo. Ele falou, o que esse cara está postando foto minha aí? E do meu filho e tal, menor de idade. E falou que ia processar ele. Vamos levar isso aí pra justiça e vamos ver quem tem razão. Aí a treta começou a escalar outros, né, outro nível. E aí ele faz uma zoeira com isso aqui, ó. Murilo me processando traz a Maria Zilda para o processo. As fotos estão na rede. Ele quem postou, no caso, essa foto que tem o pai dele e o filho dele. A justiça brasileira vai decidir... A justiça brasileira vai decidir seu tempo a julgar meu hálito. Interessante, meu dentista vai ficar bem mais famoso. Ele faz essa brincadeira aqui com essa questão do hálito. Aí eles dizem aqui, ó. O José de Abreu está envolvido em uma polêmica daquelas com o Murilo Rosa. O veterano teve seu hálito detonado por Maria Zilda em live com o brasiliense. E partiu pra cima do colega de profissão. Dessa vez... Essa live foi há quatro anos atrás. Sério? Há quatro anos? E quem ressuscitou esse troço? Sei lá, mano. Do nada os caras ressuscitou esse bagulho. E, mas, ele tem essa fama, né? Essa live foi há quatro anos atrás, na época da pandemia. A bronca dele com o Murilo, porque o alvo era a... A bronca dele com o Murilo é que o Murilo não defendeu ele. Daí ele falou assim, ah, é, por que esse cara não defendeu? Não falou nada, ela ali me difamando e tal. E o cara ficou quieto. Daí ele partiu, falando que lá na Globo existe o verbo murilar. Que ficou meio no ar. Entendeu? E aí, desde então, ele tá... Que antro de merda, né? Alfinetando aqui. Pega a água lá, Caí. Alfinetando o Murilo Rosa, Alessandri. Que antro de merda a Globo, né? Então, tanto que uma dessas confusões foi falando aí do jogo do Vasco, que levou a goleada do Flamengo. Aí ele quis zoar o Murilo e tal, mas não pegou muito bem. Aí agora ele tá com essas gracinhas. Ah, e ainda fez um post com umas balas aqui, ó. Aí ele falou, na sequência, abriu ou compartilhou a foto de pastilhas refrescantes e ironizou as falas sobre o seu hálito. E ele fala o seguinte, pronto, já estou com um hálito maneiro, mas o caráter de uma e de outras, de outros, não se resolve tão facilmente. Ele quis dizer, né? Meu mau hálito se resolve. Que bala é essa? Não sei, uma bala... Nossa, deixa eu mostrar pra vocês aqui, mano. Que porra de bala é essa, mano? Você não acha que o... Quando você vai ficando mais velho, você fica mais espiritualizado? E certas coisas, você já... Tem gente que fala, eu tô ficando mais velha, então eu não ligo pra algumas coisas que as pessoas falam, falam de mim, de algumas experiências. A gente fica meio... É, né? Não ligando tanto pras coisas. Isso é uma bala? É. O Zé já abriu ao contrário, né? Ele leva pro coração mesmo. Nossa, mãe do céu, mano. E persegue ainda a pessoa. Pronto, já estou com um hálito maneiro, mas o caráter de uns e outros não se resolve tão facilmente. O pior fedor é o da alma. Tem razão. Pra caralho. Mas tipo... Quem? O pessoal falou, é bala de sepacol. Que bala é essa, velho? Nossa, bala que vem numa latinha aí. Puta, mãe. Bala que vem numa latinha. Isso aí, essa classe média também não tem jeito, né, mano? Exatamente. Ô, classe média, velho. Aí agora ele tá zoando o Murilo, falando que o... O que a justiça vai fazer no caso deles? Vai julgar o hálito dele? Pra saber se é ou não? Mas assim, tem o crime de... Eu não sei se nesse caso é injúria, difamação e tal, mas tipo assim, você falar que o cara tá uma coisa que ele não tiver... Eu tenho um crime em cima disso, você tá zoando o cara. Não sei se é nisso que se enquadra. Pra mim seria muito mais vantagem pro Zé de Abreu processar em cima disso do que ficar fazendo picuinha, tipo falando um monte da mulher, né? Falando um monte agora do cara, tipo de graça. Aliás, se você tá tão puto assim mesmo, mete o processo no cara, caralho. Aliás, oitão ou... Sei lá, né, mano? Ele? É, eu só acho o seguinte, filho. Trabalhou na Globo. Isso aí já diz muito. Entendeu? Já, já... Não tem uma história boa esse lugar, né? Já reparou? Não tem uma história de falar assim, cara, eu tava tão mal, mas aí o fulano me ajudou, o fulano foi legal comigo e eu me senti bem naquele momento porque eu fui acolhido. Não, é sempre uma história, sempre uma história de desgraça. Mas é muito ego, é muito ego. Tanto que tem uma fala do Murilo que diz que durante uma novela ele tava se destacando e aparecia um homem de olhar ruim, capa preta, que era ele, né? Que era o Zé de Abreu. E ele fala, esse cara sentia inveja. E aí, é treta, é ego, né, Alessandra? Nossa, que medo. Egos, egos. E aí, é a briga de ego. É uma merda, é uma merda, é uma merda. Esse lugar é amaldiçoado, velho, já falei. A Globo é amaldiçoada, velho. A Globo, a Globo tem uma caveira ali dentro, mano. Tem um cemitério indígena, como ele fala. Tem um cemitério ali dentro, tá ligado? Alguma coisa ali tá muito errada. Sei lá, é só a sucursal do inferno mesmo. Tá certo, então. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto. O canal do Paracleto, que é aquele canal, o canal da coragem, o canal que faz humor aqui com as principais celebridades políticas do Brasil, como você pode ver nesse último vídeo dele aqui. Dá uma chegadinha aqui no canal do Paracleto, que aqui o Paracleto é sangue nos olhos, o Paracleto mexe com os camaradas aqui que normalmente a galera não tem coragem de mexer. faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que o Paracleto continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? Tchau. Tchau.